Olá, seja bem-vindo ao último episódio da nossa websérie Por Dentro do Rio Branco. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber aqui não só um dos maiores especialistas em política externa brasileira que nós temos aqui no país, como também o nosso professor de política internacional da sapiência, minha dupla por lá, e que hoje vai contribuir com a gente, promovendo o encerramento desse papo que, você sabe, já começou nos outros episódios. Nós tivemos um episódio introdutório com o professor Davi Magalhães, ele falou um pouco sobre a história, a formação do Instituto Rio Branco, depois nós recebemos aqui o diplomata André Laetieri, que contou um pouco da sua experiência vivendo o ambiente de ensino do Rio Branco, e hoje nós, então, encerramos esse pequeno ciclo falando com o professor Guilherme Casarões, que vai comentar um pouco da conjuntura, que vai tratar um pouco da relação entre o Rio Branco e a importância que ele representa para o próprio Itamaraty. Enfim, queria agradecer, antes de mais nada, a presença do professor Casarões, dizer que é uma alegria tê-lo aqui conosco, dar as boas-vindas, e pedir, antes de mais nada, que ele comente um pouco de como tem sido essa trajetória, essa relação dele com o estudo de política externa brasileira. Professor, seja bem-vindo. Fernanda, é um prazer, obrigado pelo convite, a gente já faz tanta coisa no SAP, mas é bom falar especificamente daquilo que a gente trabalha, e a política externa brasileira me acompanha já há mais de uma década, eu me formei em relações internacionais, então sempre foi uma paixão, já passou pela minha cabeça prestar o concurso lá atrás, e acabei indo para a área acadêmica, que é uma área em que eu sinto ter uma liberdade enorme de pensamento, mas a política externa, o gosto pela atividade diplomática e pelos assuntos tratados pela diplomacia, sempre foi uma constante da minha vida de professor. E eu me dediquei por muito tempo ao estudo da política externa brasileira contemporânea, então eu fiz um mestrado e um doutorado sobre a política externa do governo Collor, lá nos nossos cursos extensivos eu comento um pouco disso, enfim, eu até faço um alerta para os alunos que não é para eles seguirem aquilo que eu discuti na tese, porque é uma avaliação um pouco heterodoxa sobre o que aconteceu ali na década de 90, mas basicamente o que eu venho fazendo já há muito tempo é me dedicando ao estudo da política externa brasileira, seja de períodos específicos como no Collor, seja da estrutura de funcionamento do Itamaraty, num contexto cada vez mais povoado de instituições, grupos de interesse, forças sociais, que querem ter uma voz, querem ter alguma influência sobre a política externa brasileira. Então eu já publiquei, já escrevi sobre temas como essas mudanças do Itamaraty, que o Itamaraty viveu na última década e meia, mais ou menos, na ampliação, por exemplo, do número de ingressantes no Instituto Rio Branco por meio do concurso, os desafios que o Itamaraty vive com relação ao próprio Palácio do Planalto, quer dizer, essa relação presidente-Ministério de Relações Exteriores, o que isso acarreta para a política externa brasileira, como é que outras burocracias vêm também buscando ampliar a sua influência sobre a política externa, que tipo de efeito isso tem para o próprio Itamaraty. Então é uma vasta gama de assuntos ligados à política externa brasileira, aos quais eu me dediquei. Eu tenho estudado de maneira muito específica recentemente a política externa do governo Bolsonaro e também olhando para os efeitos que ela causou sobre a própria dinâmica organizacional da política externa, ou seja, mais do que uma mudança importante que a gente está observando na política externa brasileira, gostando-se ou não dela é uma mudança muito relevante que a gente vive, há também implicações importantes para a maneira como o desenho da decisão da política externa brasileira é estabelecido. Então a gente tinha um protagonismo, quase um monopólio da formulação e da implementação da política externa brasileira nas mãos do Itamaraty até a década de 80. Esse monopólio foi se diluindo pouco a pouco, então o presidente passa a ter um protagonismo maior, sobretudo a partir da década de 90, a sociedade civil passa a encontrar canais pela opinião pública, pelo Congresso e por outros ministérios também, de influenciar a formulação da política externa. Há uma mudança importante na dinâmica burocrática da formulação da política externa em que o Itamaraty deixa de ser um ator formulador de todos os aspectos da política externa, ele passa a ser mais um ator de coordenação dessa política externa ao longo do tempo, e no governo Bolsonaro o que a gente vê é um elemento adicional nisso tudo, que é o papel cada vez mais central, até pelas ligações muito próximas que há entre os atores envolvidos, entre a presidência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, hoje ocupada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, que está junto com o presidente em grande parte das missões internacionais, o assessor internacional Felipe Martins, que tem um poder, eu diria, compatível com o tamanho daquilo que foi o Marco Aurélio Garcia nos anos Lula, mas ainda assim com uma característica diferente, porque o Marco Aurélio Garcia era um operador da política externa do PT dentro do governo, o Felipe Martins tem menos base partidária, tem uma relação mais com certos conceitos, a própria ideia de globalismo, de antiglobalismo aparece aí, a gente chama de grupo olavista, na verdade, porque existe uma influência muito grande do pensamento, das ideias do escritor Olavo de Carvalho, e o Itamaraty acaba virando, nesse arranjo, um ator, eu não vou dizer secundário, mas um ator que acaba sendo submetido a dinâmicas que não lhe eram próprias até então. Então, eu estou formulando isso com muito cuidado, porque eu não quero dizer que o Itamaraty perdeu o seu papel, de modo algum, o Itamaraty ainda tem o seu papel fundamental de formulador, de implementador, e, sobretudo, de coordenador da política externa brasileira. O problema é que, diante de forças que vêm na diagonal, o Itamaraty, muitas vezes, não consegue lidar com essas forças. O que o Ernesto Araújo faz, e, nesse sentido, ele faz muito bem, é conseguir incorporar determinadas narrativas e determinadas retóricas dentro da retórica oficial da política externa brasileira. Então, uma coisa que não há, e isso tem que ficar muito claro na comparação, não há, se a gente for pegar o que aconteceu no governo Lula, é uma dissonância de posições. Então, a gente vê que, no governo Bolsonaro, você pode até ter dissonância de posições entre, sei lá, a equipe econômica e o time que formula a política externa. Você pode ter alguma dissonância e algum desencontro entre o que falam os militares do governo, notadamente o vice-presidente Hamilton Mourão e o que fala o Itamaraty. Mas, de uma maneira geral, a política externa está alinhada em torno de projetos, em torno de plataformas bastante coerentes. No governo Lula, a gente ainda via uma certa divergência entre o que o Itamaraty propugnava e aquilo que o PT, na figura do Marco Aurélio, pensava sobre algum tema. Isso não se repete no governo Bolsonaro. Isso pode ser encarado como algo positivo, já que o governo Bolsonaro, de fato, tem uma política externa de ruptura com o passado, por um lado, mas que traz elementos muito bem definidos para a orientação internacional do Brasil. E aqui eu chamo a atenção para três, anticomunismo, antiglobalismo e o nacionalismo religioso, que são temas que perpassam a política externa brasileira de maneira muito firme. E, ao mesmo tempo, o que há de ruídos, os ruídos são menores e são realmente menos importantes do que esse alinhamento total que há até entre a dimensão executiva e, em parte, a dimensão legislativa que sustenta a narrativa do governo nesse sentido. Então, se tem alguma coisa que estudantes e analistas e, enfim, políticos não podem reclamar, é de falta de coerência da política externa do governo Bolsonaro, que está aí há dois anos implementando uma agenda com bastante consistência. O problema dessa agenda, e aqui eu quero concluir esse raciocínio mais inicial, é que ela necessariamente passa pela destruição ou pela demolição de determinadas tradições históricas da política externa brasileira e, notadamente, do pensamento do Itamaraty sobre a política externa brasileira. E aqui eu não estou dizendo isso como crítica, mas eu estou dizendo isso amparado naquilo que o Ernesto Araújo vem há dois anos dizendo, de que é importante a gente abandonar certas tradições da política externa brasileira, como o multilateralismo, o universalismo, justamente porque elas representam um atraso com relação à afirmação de quem o Brasil quer ser no mundo. Eu, pessoalmente, não gosto dessa visão porque eu acredito que a tradição do Itamaraty tem um valor muito grande, não só para quem estuda, mas para quem pratica essas tradições e para quem as coloca em marcha. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que existe um fundo de verdade nessa crítica colocada pelo Ernesto Araújo, que é a seguinte, se ele quer dar uma guinada na política externa brasileira, de fato é importante eliminar, ou pelo menos mitigar, os elementos mais inerciais dessa política externa. Então, o que ele está fazendo nesses dois anos quase completos do governo Bolsonaro, não só narrando, não só enunciando e anunciando o fim das tradições da política externa, mas também, ao mesmo tempo, ele vem desempoderando o Itamaraty de certas áreas em que o Itamaraty tinha uma visão muito sólida sobre esses temas para que essa guinada possa ser realizada de maneira plena. Então, a gente vê, por exemplo, os diplomatas muito menos eloquentes no debate público. É curioso, porque os diplomatas sempre falam em capacidade própria, eles nunca, inclusive esse disclaimer sempre aparece, eles nunca estão falando em nome do Ministério de Lulações Exteriores, mas era comum, ao longo dessa trajetória da Nova República, principalmente, diplomatas se posicionarem no debate público, mesmo reproduzindo posições que são tradicionais do Itamaraty. Então, a gente vê, por exemplo, secretários-gerais do Itamaraty, chefes de departamentos do Itamaraty, sempre se colocando de maneira muito frontal no debate público, porque o Itamaraty nunca se furtou ao papel de balizador desses temas para a própria sociedade. Então, a importância da cooperação Sul-Sul, a importância da guinada para a Ásia, a importância da África na política externa brasileira, esses temas eram trazidos ao debate público pela voz, pela pena, vamos dizer, de diplomatas de carreira, de grandes embaixadores, etc. O que está acontecendo, e eu acho que esse é um efeito colateral importante da mudança, da guinada profunda da política externa brasileira, é que esse ativismo dos diplomatas, munidos de um espírito de corpo da diplomacia, ele acabou sendo reduzido. Então, a única pessoa que efetivamente fala em nome do Itamaraty hoje é o próprio chanceler. E muitas das coisas que ele promove, muitos dos eventos públicos que ele promove, sobretudo via Fundação Alexandre de Gusmão, a FUNAG, nossa conhecida e adorada FUNAG, eu acho que revela um pouco disso. Ele tem chamado muitas pessoas de fora da diplomacia para justamente consolidar essa virada, essa guinada paradigmática, digamos assim, na política externa brasileira. E, na verdade, tudo se casa. Quando eu comentei mais cedo sobre coerência, os convidados que ele traz para falar nos eventos públicos da FUNAG, nas grandes conferências, nas palestras, simplesmente reafirmam, corroboram aquilo que Ernesto Araújo, Felipe Martins e Eduardo Bolsonaro, próprio Jair, às vezes, mas o presidente acaba não falando tanto sobre esse assunto, mas o que essas figuras dizem é diariamente nas redes sociais e em discursos públicos. Então, há, por um lado, um movimento importante de tentativa de se renovar o Itamaraty a partir da redução dessas tradições. De novo, isso pode ser encarado como algo positivo ou negativo, depende de quem veja. Mas, ao mesmo tempo, há um claro desempoderamento. Não sei nem se essa palavra existe, peço desculpa a quem está assistindo, porque eu não sei se essa palavra pode aparecer na prova discursiva de português, por exemplo. Mas há um desempoderamento dos diplomatas, como corporação, que é algo que pode ter algum efeito importante no médio ou longo prazo. A impressão que eu tenho é que esse movimento de ruptura, ele tem seus limites. não só porque a política externa brasileira nas suas bases tradicionais é bastante resiliente. Então, o Itamaraty sempre se arvorou de ser uma instituição capaz de se reinventar, de se renovar. O próprio Ernesto Araújo já disse isso. O chanceler evocou, certa vez, uma frase que era muito falada no Itamaraty, nos corredores do Ministério, na década de 70, na década de 80, que a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. Então, acho que o Itamaraty tem essa resiliência, ele consegue se reinventar, ele consegue dar a volta por cima, digamos assim. E isso é muito importante. E um outro ponto importante é que a tendência, e sobretudo agora com a eleição do Joe Biden à presidência da República, é que, de alguma forma, a política externa brasileira volte para um caminho de certa moderação, principalmente no tocante às hostilizações permanentes, não só ao, então, candidato Biden, agora presidente eleito Biden, uma hostilidade com relação à China, que muitos criticam também em função da relevância política e econômica, sobretudo, que a China tem na nossa política externa. Então, acho que a tendência é uma moderação que vai amenizar um pouco esse sentido de ruptura, o que é uma ótima notícia, aliás, para os nossos alunos e alunas, porque tem muita gente que está meio frustrada com os rumos que a política externa brasileira vem tomando, e porventura fala assim, eu quero ir para o setor privado, eu quero desistir do concurso, mas eu quero deixar aqui essa mensagem de uma certa positividade. Eu acho que é importante que, nesse momento, as pessoas se lembrem, munidas de todos os estudos e conhecimentos que elas já têm sobre a política externa brasileira e o Itamaraty, de que o Itamaraty é capaz de voltar ao seu protagonismo. Esse protagonismo, é claro, ele não pode ser absoluto, a gente não está defendendo o monopólio do conhecimento da produção da política externa na mão de uma só instituição, mas essa força tradicional, esse exemplo que o Itamaraty sempre trouxe para a política externa brasileira, e isso é fundamental para que a política externa coloque o Brasil num lugar que o Brasil, ou que a gente, pelo menos, acha que o Brasil merece estar. Casar Luiz, agora que você construiu esse panorama sensacional sobre as inflexões dos últimos anos da política externa brasileira, eu queria tentar propor aqui a criação de um elo entre duas coisas que você falou e o Instituto Rio Branco. Então, primeiro, você disse que, desde os anos 80, está havendo uma ampliação ou uma maior porosidade dos atores sociais, dos mais variados, enfim, grupos de pressão, grupos de interesse, para que a política externa brasileira seja menos insulada do que ela já foi. E depois, você comentou especificamente sobre as mudanças paradigmáticas que vieram à reboque da eleição do presidente Bolsonaro. Eu gostaria de ouvir, se você pudesse comentar um pouco a respeito, como esses dois movimentos de inclusão de mais atores no primeiro momento e depois das mudanças causadas pela própria tomada de posição do governo Bolsonaro, influenciaram o Instituto, a academia diplomática em si. Se houve algum tipo de alteração relevante na medida em que esses movimentos aconteceram, ou se, apesar de tudo que nós acompanhamos em termos de Ministério de Relações Exteriores e de formulação de política externa, ainda assim, a academia tem mantido uma certa estabilidade em termos de currículo, de abordagem e de formação de uma forma geral. Olha, Fernanda, eu acho que o Instituto Rio Branco é e sempre foi uma ilha de excelência no governo federal em termos de formação de quadros burocráticos para o país. e esse caráter não mudou. Sendo bem sincero, se tem um lugar que é relativamente blindado de eventuais mudanças que a política externa brasileira vem sofrendo, esse lugar é o Instituto Rio Branco. É claro que pode-se ter uma alteração ou outra de direcionamento ou de ênfase. Isso aconteceu, de fato, muito foi criticado um projeto de mudança do currículo do Instituto Rio Branco no ano passado que tiraria matérias mais contemporâneas e colocaria uma discussão sobre filosofia clássica, pensamento clássico. O que é rigor eu acho que não tem, não é o maior dos problemas de modo algum. Acho que toda a formação de bagagem cultural é fundamental. A verdade, pelo que eu tenho ouvido muito, eu digo isso aqui como professor, né? Eu não estou aqui para falar em nome dos diplomatas ou da carreira de diplomata, mas sim como alguém que está analisando de fora. A verdade é que o candidato e a candidata que hoje são aprovados no concurso e que ingressam no Instituto Rio Branco já tem uma autonomia de pensamento e uma base de conteúdo que tornaria até dispensável ou meio repetitiva uma certa parte do currículo acadêmico do Instituto Rio Branco, né? Então, eu não tenho dúvida de que quem cursa os cursos de política internacional conosco, por exemplo, já vão chegar com um conhecimento muito aprofundado sobre temas de política internacional. O concurso exige isso, né? O principal filtro, muitas vezes, do conhecimento de base que você tem não é o decurso da sua formação na academia diplomática do Instituto Rio Branco, mas é o próprio concurso, né? Então, eu entendo que certas escolhas curriculares, sobretudo quando elas vêm em prejuízo de matérias mais contemporâneas, isso pode efetivamente fazer muito pouca diferença na formação geral dos candidatos e até acrescentar um aspecto, vamos dizer, de uma cultura mais clássica que a prova não cobra e nem acha que tem que cobrar, mas que talvez seja importante para outros caminhos que as pessoas vão seguir dentro da diplomacia. Então, olhando para o copo meio cheio, eu acho que existe aí um papel importante do currículo do Instituto Rio Branco, mas ele não é decisivo para aquilo que efetivamente as pessoas vão conhecer ou deixar de conhecer. Eu acho que tem elementos mais importantes, eu acho que uma das coisas que o Instituto Rio Branco ainda falha a despeito de toda sua excelência como formação de quadros na burocracia brasileira e, sobretudo, na diplomacia mundial, se você for pegar em comparação, é um conjunto de conhecimentos aplicados mais específicos, e isso é uma crítica que, em geral, se tem. O diplomata brasileiro começou muito recentemente, em termos históricos, a ser treinado em línguas que não sejam as línguas tradicionais do mundo diplomático ocidental, então, basicamente, francês e inglês dominavam os currículos de formação dos diplomatas, o próprio concurso exige muito disso, somado ao espanhol, mas, então, foi muito recentemente, acho que dos últimos 15 anos, que as pessoas começaram a se atentar para a importância de se conhecer o árabe, o chinês, o russo e outras línguas igualmente importantes para a prática da diplomacia brasileira, eu acho que há muito poucos conhecimentos específicos ainda dentro da grade, então, você tem a chance de escolher pouquíssimo, um conjunto muito pequeno, vamos dizer, de disciplinas optativas que permitam que você se aprofunde em determinado tema de natureza técnica, existe aí uma ênfase muito no aprendizado na prática, na medida em que um terceiro secretário vai ser alocado na divisão de mar e espaço e Antártida, ele vai entender um pouco melhor sobre a legislação do espaço sideral, eventualmente, um pouco também sobre física, sobre astrofísica, mas eu acho que esse tipo de escolha poderia ser feito um passo antes, um aprofundamento técnico dentro da própria estrutura da grade do Instituto Rio Branco, é difícil de fazer esse tipo de mudança, porque isso envolveria uma mudança essencial de paradigma, o diplomata brasileiro, ele já entra para o Instituto dentro de um paradigma generalista, porque é importante para esse diplomata que ele tenha uma formação de grande amplitude e a profundidade ele vai adquirindo com a prática, esse modelo é um modelo que sempre nos serviu muito bem como nação, o problema é que grande parte dos desafios do mundo hoje demandam conhecimentos específicos e técnicos que muitas vezes essa formação generalista e mesmo a prática do trabalho pontual em alguma área não resolve, porque são conhecimentos que você tem que construir e acumular durante anos ou até mesmo décadas. Então, eu acho que uma das questões que se colocam e aqui eu estou dizendo de novo eu não quero fazer propostas de reforma administrativa para o Itamaraty, mas eu acho, por exemplo, que uma das questões muito decisivas no aprofundamento sobre temas específicos dentro do Instituto Rio Branco seria uma mudança nos critérios de promoção e de remoção na carreira, porque o que acontece muitas vezes é que desconsidera-se no ingresso no Instituto Rio Branco a formação prévia do terceiro secretário ou da terceira secretária. Então, você pode ter gente formada em medicina que vai trabalhar com integração regional, você pode ter gente formada em, sei lá, engenharia que vai trabalhar com o meio ambiente, você pode ter gente formada em engenharia ambiental que vai trabalhar com infraestrutura. Em si, isso não é um problema, na verdade, isso é bom porque consolida esse aspecto mais generalista do diplomata, mas, ao mesmo tempo, eu acho que acaba se perdendo dentro desse corpo da diplomacia nacional uma qualidade que já vem da formação original das pessoas que entram. É claro que eu estou aqui tratando das exceções, a maioria das pessoas que se formam no Instituto Rio Branco são oriundas, que passam no concurso, a bem da verdade, são oriundas de cursos de direito e relações internacionais, que, aliás, são cursos por natureza abertos a esse tipo de conhecimento generalista, o que é ótimo, a gente é formado em relações internacionais e sabe muito bem disso, a gente, muitas vezes, é ensinado a saber aprender, a saber estudar, etc., o que é ótimo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que poderia ter uma alocação mais eficiente desse tipo de recurso de conhecimento dentro da academia diplomática. Isso não é uma crítica, essa é uma ponderação que eu acho importante, sobretudo agora entrando no século XXI, em que a diplomacia tem mudado de natureza também, os diplomatas não são mais aqueles que vão ficar ali debruçados por horas numa mesa de negociações, é claro que isso ainda acontece, acontece bastante, mas os diplomatas vão ter muitas vezes que operacionalizar questões muito mais pontuais ou muito mais urgentes, cujo tempo não é mais o tempo da longa diplomacia, e isso vai demandar cada vez mais um tipo de qualidade, um tipo de conhecimento que o Instituto Rio Branco está começando a construir junto aos diplomatas, e essas mudanças no rumo de um conhecimento mais escolástico, mais clássico, talvez não ajudem nesse sentido, da diplomacia para resolver questões ligadas à pandemia, ou da diplomacia voltada a resolver questões ligadas a tráfico de drogas, a segurança pública, diplomacia de fronteiras, diplomacia, vamos dizer, científica, então você tem aí uma série de questões que exigem formação específica por parte das pessoas que estão ali, o que foi responsável, você comentou sobre essa mudança dos atores sociais, foi responsável pela própria proliferação de secretarias de relações internacionais em outros ministérios da esplanada, essa é uma questão interessante, o Itamaraty, como eu falei, ele vai perdendo esse caráter de monopólio da formulação da política externa, ele vai passando a coordenar conhecimentos subsidiários que vão aparecendo lateralmente, pode ser uma coisa boa, então eu acho assim, ainda está tudo em aberto, porque o mundo vem mudando com uma velocidade realmente impressionante, quem imaginou, Fernando, acho que nem eu, nem você, que em 2020 a gente estaria nessa situação de um mundo completamente virtual, um mundo completamente diferente, a gente não se viu pessoalmente desde que a pandemia começou, o que mostra que, sei lá, de alguma forma essas relações vão mudando um pouco de qualidade também, então eu acho que diante dessas profundas transformações, profundas e velozes, pelas quais o mundo passa, não dá para bater o martelo sobre qual é o tipo de formação ideal, qual é o tipo de perfil ideal que a gente tem para o ingressante ou para um agrécio, na realidade, do Instituto Rio Branco, depois de ter passado ali pela sua formação básica, mas é fato que o Instituto, e eu acho que ao longo dos últimos anos vem se fazendo um esforço grande com relação a isso, já consegue identificar quais são as grandes tendências do mundo e como que a de como a ser brasileira tem que responder a elas, talvez o Ernesto Araújo não dê tanta divulgação a esse tipo de iniciativa, mas a Secretaria de Planejamento Diplomático do Itamaraty, ela já fez um trabalho importante no passado e eu acho que continua pensando de maneira bastante dedicada sobre essas mudanças, sobre a importância de um planejamento de longo prazo, sobre a importância do conhecimento específico como base de uma nova diplomacia que se abre para o mundo de maneira cada vez mais rápida. Olha, essa foi uma verdadeira aula, aula de história contemporânea da política externa brasileira, sobre as instituições que são o Itamaraty e o Rio Branco, enfim, queria agradecer muitíssimo o tempo e a disponibilidade do professor Casarões, o professor Casarões é quase uma entidade das relações internacionais brasileiras, então, foi uma alegria, uma honra terminar esse ciclo da nossa websérie sobre o Rio Branco com ele, queria deixá-lo à vontade para as últimas palavras, se ele quiser compartilhar algum comentário de encerramento e já deixar o convite para que ele sempre volte aqui nas nossas próximas iniciativas. Fernanda, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com você, esse ano foi um ano, como a gente disse, muito atípico, em que a própria interação com candidatas e candidatos ao concurso acabou diminuindo um pouco, ou na verdade nem só diminuindo, mas mudando um pouco a natureza, a gente também implementou uma dinâmica pedagógica nova no Sapiense, que são as trilhas e as rotas, então, houve mudanças importantes aí, então, é um prazer poder, por vídeo, os vídeos que a gente gravava, longos vídeos de aula que a gente agora mudou, tirou um pouco dessa ênfase nas aulas expositivas, etc., mas é bom ter esse momento também de reflexões mais longas e de conversas mais abertas com os candidatos. Então, eu agradeço muito a oportunidade, desejo muito boa sorte a todo mundo que está nos assistindo e que quer prestar o concurso, não desistam, não esmoreçam, acho que é um momento muito difícil, porque a pandemia também nos faz pensar em uma série de coisas existenciais, mas eu não acho que seja hora de desistir, eu acho que a política externa vem passando por transformações importantes que continuaram acontecendo nos próximos anos, é importante para quem está se preparando que se prepare até emocionalmente para essas transformações, mas que não deixe que isso seja um obstáculo na evolução e no progresso de vocês. Podem contar conosco, eu sei que a Fernanda também está sempre antenada no plantão de dúvidas, eu também, então quem quiser continuar interagindo por meio de outros canais que o Sapienza proporciona vai ser um prazer enorme e aproveito também para desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo para quem está nos assistindo no finalzinho do ano, esperando que 2021 não só seja um ano de eventualmente até dois concursos para o Itamarati, um concurso no começo e um no fim do ano, graças a essa mudança de calendário, mas que também seja um ano de muito sucesso para todos vocês. Um grande abraço, Fernanda, obrigado de novo pelo convite e fiquem bem. É isso aí, gente, olha, já ficam aqui vários convites, primeiro, se você não viu os episódios anteriores dessa websérie, vai aparecer para você aqui nos cards, então temos dois episódios antes desse, se você não viu a nossa websérie anterior sobre mulheres na diplomacia, foi um sucesso absoluto, também está aparecendo para você nos cards e a gente teve outro dia aqui, recebemos a diplomata Lara Lobo, que falou sobre a importância de cuidar do aspecto emocional durante o preparo para o CACD, para o concurso. Então, queria agradecer de novo muito ao professor Casarões, convidar você para se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir o Sapiência nas redes sociais e, claro, se você tem sugestões de novas webséries, deixa aqui nos comentários, compartilha com todo mundo, a gente está sempre acompanhando as demandas de vocês. Muito obrigada, boa sorte e até a próxima, pessoal. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho